Hoje eu recebi alguns presentes na loja do Clash Royale e vou abrir junto com vocês ao vivo aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui no Clash Royale, na minha conta principal Tá aqui o iPad, bonitão, comprei né? Bonitão, mano, você é louco, mano Ó o tamanho da minha cabeça Mas é o seguinte, brincando um pouquinho aí, mas é o seguinte O que acontece é que nós estamos aqui com alguns presentes que a Supercell nos deu Eu tenho um baú mágico aqui grátis que eu ganhei e eu fui na loja e aí eu vi que é o Festival do Barco do Dragão Começou o emote que vai rolar ali, é o do Beijinho E também tem ali algumas outras coisas, tem a Arena Lendária ali, tem um baú do Bebê Dragão também Eu não preciso dele, mas beleza E tem a Arena Lendária, um baú mágico grátis, 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 grátis Então vamos recuperar aí os dois, vamos pegar os dois porque é grátis, né? É grátis, tem que pegar Então partiu, vamos começar então primeiro pegando o baú mágico da... Ah, que a gente ganhou jogando, então vamos lá Baú mágico partiu, é agora, mano, vamos ver o que vai dar Qual será a ideia, mano? Vamos lá, baú mágico, golem de gelo, tem cura também Tem cabana de bárbaros, espírito de fogo, porcos reais, mano, porcos reais Esqueleto gigante, não veio lendário nesse aqui, veio barril de goblins, mano Mas tá bom, não tem problema não Vamos lá então, agora para aproveitar, né, a nossa loja Deixa eu ver quanto tem de ouro, 88497 Tá bom, vamos então pra nossa loja aqui pra poder resgatar primeiro O baú mágico que veio da Arena Lendária, grátis E vamos descobrir o que tem por trás desse Bebê Dragão Vamos lá então, ouro mais ouro, Jaula de Goblin Agora gostei, Jaula de Goblin, primeira carta aí que eu já não tenho, né Então é muito bom Torre Inferno, ouro a mais, golem também muito ouro Lápide também, teslinha, teslinha também Destruidores de Muro e também não veio carta lendária Mas vai vir uma carta épica, é o clone, mano Que eu tô quase colocando no nível máximo também Quero muito completar ele também pro nível máximo Vem algumas cartas que eu não tenho, então isso é bom, né, já ajuda bastante Ah, pensei que ia ter mais um Olha lá a imagem por trás deste, desse, dessa, desse baú grátis que a gente ganhou, né, rapaziada Muito bacana, muito top mesmo É, bom, vamos lá, vamos tentar então Vamos pegar aqui as outras promoções agora, molecada Partiu Então é isso, bora lá então Agora eu já tenho gemas, né, bora comprar então Esse baú do dragão aqui Vamos lá então, tem ouro, 1800, mais 5 cartas Porcos reais Esqueletos Destruidores de Muro, muito bom porque eu não tenho ainda totalmente Valkyria completando aí, também ganhando um pouco mais E, é claro, o bebê dragão que veio muito bônus E vai virar ouro, né Porque, ó, e veio bastante ouro, ó 3500 ouro, muito bom Porque eu já tenho o bebê dragão no nível máximo Então, completamos, liberamos mais um pedaço da imagem O que é aquilo que ele tá dando, um, uma, um Que ele tá botando relâmpago Não entendi Mas é o seguinte, galera Eu tenho duas coisas ainda Eu tenho aqui mais um baú lendário E tem ainda a promoção E também o emote, né Vamos comprar aqui as coisas da loja Só pra ver se tem alguma coisa pra comprar Nossa, não tem nada Tá, tem isso aqui Beleza, agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai comprar essa carta lendária Desse baú lendário aqui E na sequência, vamos que vamos Bora lá, vamos seguir aqui, hein Tem mais Mago de gelo, boa, mano Mago de gelo, mais um aqui Seis magos de gelo E agora vamos abrir aí o baú Da surpresinha Da Supercell Que é aí um baú do rei lendário Mais 75 mil de ouro E mais um bebê dragão No emote, né Mandando beijinho Vamos lá, então Partiu agora É isso, compramos Então agora é a hora de resgatar tudo isso daí, né Baú do rei lendário 4.300 de ouro Agora tem aí ouro extra Não tem problema Mais ouro extra pra gente Tá tranquilo Mais ouro extra pra gente Tá tranquilão Mais um pouquinho de ouro extra Tem que vir É épica ou lendária, né Tudo é ouro extra aqui pra gente Agora sim Agora sim Vem clone Olha pra fechar o clone No nível máximo Muito bom O nível máximo do clone E agora A lendária Comenta aí Qual lendária vai vir? Qual vai vir? Cemitério Ou Domadora É Ah mano Aqui eu vou ter que ser Domadora, né moleque Porque a minha domadora ainda tá muito fraquinha Tenho que melhorar ela Então E ela tá muito forte, né Então eu preciso dela aí Como Uma recompensa Como uma ajuda, né E olha lá Liberamos mais uma imagem aí A imagem do Bebê dragão Deitado Lá embaixo O bebê dragão E um dragão elétrico Que tá dando choque Não sei o que ali Não sei o que é até agora Mas é o seguinte Fechamos tudo aqui Tá tranquilão Agora a gente já tem um novo emote Vou até botar um novo emote Pra rolar também Tá aqui o novo emote Usar ele No lugar do Do beijinho da Da princesa Olha lá, hein Ó É isso, mano Beijinho da princesa Melikotes Bom Deixa eu ver aqui Vamos lá então Ah, tá aqui Deixa eu ir pro Deque de batalha E agora o que acontece É o seguinte Rapaziada Antes de tudo Vamos usar nosso Ah, eu tenho coisa aqui Pra recuperar também Vamos lá então O saco da guerra Aqui O saco da guerra Vamos ver que a gente ganha Mais ouro, né Eu pensei que ia vir Um token Mas beleza Vamos mandar aqui O nosso novo emote Deixa eu pegar aqui O novo emote Eu gostei desse novo emote Aqui, ó Beijinho Beijinho Muito bom E agora é o seguinte Rapaziada Nós estamos ao vivo Nesse momento Lá no Facebook A galera tá aí no Facebook Aqui embaixo você vê Os compartilhamentos A galera participando Mandando mensagens Aqui no chat também Se você quer participar também Tá vacilando Aqui o link Tá aqui embaixo Na descrição Link do Facebook Live Era todos os dias Mas agora com o CRL Fica meio complicado Mas sempre que possível A gente faz aqui Diretamente De Los Angeles Por isso que o cenário Tá diferente aqui Né rapaziada Bom Mas lá nós vamos fazer o seguinte Nós vamos jogar Agora o desafio Do barco Do dragão Vamos lá então Jogar a primeira partida E vamos ver o que vai dar Partida grátis aqui Vamos ver o que vai acontecer Nessa Que dá uma Um belo de um emote Do bebê dragão Dando uma lambida Dando uma lambida Então vamos jogar E tá aí Ah meu amigo Queridíssimo Token épico Mano Muito bom Mais um token épico Pra casa E é isso Mano Ah ganhei também Um baú Da coroa Vamos abrir aqui O baú da coroa Ouro Mais gemas Tem também Tesla Tem aqui Esqueletitos Destruidor de muros E eletrocutadores Tá bom Por hoje tá bom Ó galera É o seguinte Estou ao vivo No facebook Neste momento Não vacila Segue aí O link tá aqui embaixo Na descrição Ó Eu vou fazer o seguinte Na live Eu vou jogar o desafio novo E na sequência Eu vou fazer um torneio Para os inscritos Quer um torneio Para os inscritos Vem pra live No facebook O link tá aqui embaixo Na descrição Beleza Então é isso galera Te espero lá Tamo junto É nóis Muito obrigado Valeu a todos Que acompanharam Ó se acompanhou o vídeo Até aqui Comenta aí Comenta vermelho Comenta vermelho Em homenagem A essa caixa de som Beleza Só pra eu poder saber Que você viu o vídeo Até o final Tamo junto galera É nóis Obrigado Falou Fui